Olá pessoal, qual escola de samba vai vencer o carnaval 2018? Qual agremiação vai cair para o grupo de acesso? Que escola irá subir e desce lar no grupo especial em 2019? As respostas para estas e outras perguntas serão conhecidas amanhã a partir do meio dia no Centro de Cultura Patrícia Galvão durante a apuração das notas do decílio das escolas de samba deste ano. E amanhã, a partir das nove e meia da manhã, tem início o 13º Roteiro Interativo Cidade Porto, tradicional passeio de escuna que vai percorrer as instalações portuárias. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente no local e os interessados deverão chegar com antecedência. Confira os horários de saída aqui no Santos Portal. A gente fica por aqui. Até mais!